Aqui eu vou te cavar os meus dentinhos Tem que pegar um pouquinho E sair um pouquinho E depois Quira um pouquinho E lente com a água A carninha que quer sair Eu vou perguntar ela para a Lulu Nossa, que legal Que é esse joguinho Tem uma carninha no meu dentinho Tem uma carninha no meu dentinho Não quer sair Tem uma carninha grudada no seu dentinho, Clarinha? Tem Ah, e outras sujeirinhas também Ficam no seu dentinho Busca lá o fio dental para mim te mostrar Eu vou pegar o fio dental Ah, então vamos pegar aqui Está vendo essa boquinha aqui, Clarinha? Estou Então segura aqui que eu vou te ensinar Como passar o fio dental Primeiro vamos pegar aqui Um pedaço de fio dental E aí a gente tem que passar Entre os dentinhos Para tirar toda a sujeirinha Lembrando que é em todos os dentinhos, hein? Assim vai sair a carninha bem facinho Quer passar, Clarinha? Quer passar, Clarinha, para você ver se aprendeu? Então passa aí Os dentinhos de cima Eu aprendi aqui e aqui que eu aprendi É, então passa aí Então tem que passar aqui primeiro E aqui também tem que passar assim Esse aqui E aqui Aqui, aqui, aqui e aqui É isso aí Tem que passar em todos os dentinhos Entre eles para tudo ficar bem limpinho E aí E aí E aí E aí Nós aprendemos Que nós temos que passar fio dental Entre todos os dentinhos Para não agarrar nenhuma sujeirinha Né, Clarinha? E depois Eu brinquei com o delito E depois eu passei aqui Tem que passar na parte de baixo E na parte de cima Né, Clarinha? Para tudo ficar bem limpinho Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Para não perder nenhum vídeo novo Porque está vindo muito vídeo legal por aí Então Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Êêêêê Tchau 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 Tchau